Olá, vocês estão em mais um Acorda Brasil. Gente, para quem se lembra, em 1986, durante a Copa do Mundo, se não me engano, no México, Argentina e Inglaterra jogavam pelas quartas de finais e o primeiro gol da Argentina foi feito por Maradona, usando a sua mão. E isso desestabilizou o time adversário e a Inglaterra acabou sofrendo um segundo gol, depois disso, e foi realmente um golaço do mesmo Maradona, mas enfim, quando terminou a partida que foram perguntar para o Maradona, Maradona ia aquele gol de mão, ele então debochadamente falou assim, foi a mão de Deus. Ora, todo mundo sabe que gol de mão não vale, mas no futebol existe uma regra máxima que é o seguinte, o juiz validou, está valendo. Então o que acontece? Naquela partida a Inglaterra foi desclassificada, voltou para casa e a Argentina seguiu à frente e acabou ganhando a Copa do Mundo. Ao fazer essas eleições que nós acabamos de ter no Brasil, usando esquemas totalmente ilícitos, como usar, por exemplo, correios para distribuir folhetos, para boicotar a entrega de folhetos de partidos adversários, usar a Caixa Econômica Federal, funcionários do Banco do Brasil, isso fere completamente não só a ética, a moral, a honra, fere tudo que é de bom senso, que deve ser observado para que se ganhe algo, para que se ganhe uma eleição e diga com o peito estufado, dizer, olha, eu ganhei de forma limpa, de forma honesta, de forma clara. Naquela partida de futebol que eu comecei falando, Maradona, ao afirmar que aquele gol foi feito pela mão de Deus, ele chutou não só a bola naquela partida, mas ele também, da mesma maneira do PT, chutou a ética, chutou tudo. Assim como a Argentina levou, mas moralmente perdeu, o PT ganhou essa eleição, mas moralmente perdeu também. E aí, hoje eu estava pelo Facebook, vendo alguns vídeos, algumas coisas que muita gente me manda, uma série de coisas, eu recebi um vídeo de os advogados do PSDB falando que iriam entrar na justiça para pedir a anulação dessa eleição, porque foi uma série de fraudes, como eu já falei, o uso da máquina pública indevida. Tem uma série de vídeos na internet mostrando pessoas que foram votar, e chegou lá o voto já tinha sido computado. Urnas que já começaram sendo abertas com 400 votos em favor da Dilma Rousseff. Está cheio, é só você pesquisar aí na internet, no Facebook, no YouTube, enfim, você vai encontrar de Roma esse tipo de denúncia. E aí, baseado nisso, os advogados do PSDB vão entrar na justiça pedindo a anulação. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, isso não vai dar em nada. Por quê? Porque o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, é dirigido por nada mais, nada menos, do que um energúmino chamado Dias Toffoli. E eu digo energúmino, porque esse camarada, ele era um advogado do Partido dos Trabalhadores, ele fez duas vezes exame para entrar na magistratura, quer dizer, para ser juiz, de primeira instância, e nas duas vezes esse concurso público que ele fez, ele levou pau. E aí, porque ele era advogado do PT, o Lula, quando era presidente, indicou esse energúmino para um cargo de ministro, de juiz, da mais alta corte, do mais alto tribunal brasileiro, o STF, ou seja, a Suprema Corte do Brasil. Agora, pasmem, senhoras e senhores, a lei brasileira diz que o presidente, ele indica a pessoa que ele quer que seja ministro do STF, mas essa pessoa precisa passar por uma sabatina no Senado Federal. Depois dessa sabatina, se ele for aprovado, aí sim, ele é empossado no cargo de ministro, ou juiz, como queira, da Suprema Corte Brasileira. Agora, como é que um sujeito incompetente, porque não estudou para fazer as provas para a magistratura, foi reprovado por duas vezes, isso mostra claramente que é oportunista, que não está nem aí para fazer a coisa com a decência. Como é que um sujeito desse é aprovado na sabatina do Senado Federal? Eu vou dizer para vocês como é que ele foi aprovado, porque o Senado Federal Brasileiro estava na mão do PT e dos seus aliados. A maioria esmagadora do Senado Brasileiro, esse último ano legislativo, esse último período legislativo, foi composta por senadores que estavam alinhados com o PT. E aí esses irresponsáveis, ao invés de fazer uma sabatina decente, fizeram uma sabatina meia boca, apenas para homologar a vontade de um analfabeto funcional chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que infelizmente, enganando o povo brasileiro, eu digo isso porque esse camarada me enganou também em 2002, eu votei nele porque acreditava que ele ia fazer diferente, mas esse crápula fez muito pior do que todos os outros governos que esse Brasil já viu, porque indicou para a Suprema Corte um advogadozinho vagabundo que não conseguiu passar na prova para juiz por duas vezes. E aí está aí, o camarada agora é juiz da Suprema Corte brasileira e como um dos juízes da Suprema Corte revezam a posição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é quem rege todo o processo eleitoral no Brasil, o Dias Toffoli agora é o presidente do Supremo Tribunal Superior, ou perdão, Tribunal Eleitoral. Agora me digam, senhoras e senhores, vocês acham que essas petições dos advogados do PSDB vão dar algum resultado? De jeito nenhum! Esse processo vai ser arquivado, esse processo vai ser ignorado, vai ser negado e o Brasil vai perder. Agora, o pior de tudo isso é que nós estamos em vias de ver essa mesma falcatrua acontecer de novo, porque já existem fortes rumores de que o candidato derrotado ao governo do estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, que é também do PT e é advogado, nunca foi juiz na vida, ele será indicado por Dilma Rousseff para substituir o Joaquim Barbosa na Suprema Corte brasileira. E com certeza vai ser homologado, porque o Senado Federal Brasileiro continua nas mãos de petistas e seus aliados. Isso é lamentável! Acorda, Brasil! Caramba! Vou ficando por aqui nesse vídeo, se você gostou, não esqueça de dar joinha, o Brasil precisa rever urgentemente tudo! É tudo errado nesse país! O Judiciário precisa de uma reforma geral. Deixa eu dar uma sugestão aqui antes de terminar. Minha sugestão é que juízes da Suprema Corte, necessariamente, eles podem até ser indicados pelo Presidente da República em exercício, mas necessariamente eles têm que ser sabatinados, não pelo Senado Federal, mas por outros juízes, quem sabe da Suprema Corte ou juízes federais, e é imprescindível que um indicado para o cargo de juiz da Suprema Corte tenha sido juiz antes, porque isso é algo totalmente descabido. O cara nunca foi juiz na vida e, de repente, ele é juiz da Suprema Corte de um país. De novo, acorda, Brasil! Caramba! Tchau, gente! Dá joinha, manda pra frente, compartilha! O Brasil precisa mudar!